E quantas vezes eu falei que me valorizasse, que ia me perder E quantas vezes eu me lê só pra te agradar, não penso merecer E o que? Eu vou chorar pra quê? Se quem perdeu foi ela, eu não perdi nada Bloqueia da minha vida e vai com a cachorrada Não vem pedir desculpa se a mulher é grata Porque eu não vou, eu vou chorar pra quê? Se quem perdeu foi ela, eu não perdi nada Bloqueia da minha vida e vai com a cachorrada Não vem pedir desculpa se a mulher é grata Porque eu não vou, eu não vou mais voltar Rádio DFM, 104,9, meu patrão de ontem a Sousa E quantas vezes eu falei que me valorizasse, que ia me perder E quantas vezes eu me lê só pra te agradar, não penso merecer E eu vou chorar pra quê? Se quem perdeu foi ela, eu não perdi nada Bloqueia da minha vida e vai com a cachorrada Não vem pedir desculpa se a mulher é grata Porque eu não vou, eu vou chorar pra quê? Se quem perdeu foi ela, eu não perdi nada Bloqueia da minha vida e vai com a cachorrada Não vem pedir desculpa se a mulher é grata Porque eu não vou, eu não vou mais voltar O gol do Maguinho É, nós foi o patrão Rogério Em mesmo divulgação de Quixeré Hoje ele é a divulgação de Russas Jogar Mucho Pra tocar nos flaredores Os filhos de Sassé Esse que não dá fruta Meu patrão Rogério Toca! Ela tá solta De tanto que ele prendeu De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando um cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro pareces faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele me deu Deu, deu, deu Agora tudo meu Seu coração não faz suntum Agora ela só bate com bumbum Bum 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 Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando um cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Se abre aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum E seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum 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 Pô, dente, moco, grava aí, Renato Mix Pint, globo, boi, meu parceiro, Wanderson, Mercadori Foto do lojo, meu patrão, Tom Olha o swing dos menina, ei Salve a publicidade Criar, que divulgação Foi o passeio, Giovanni Olha a perda dos filhos de Cécego, como é que tá? E não diga as partidas automotivas, a empresa O gol do Magui Bora relanche Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, sou homem, se eu te ver de longe Eu vi na cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Olha que eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela no valinho real Mas eu adoro Em nome de Cri, Raque, divulgação Jô, Tair, Muti, Jô, meu patrão, Jô, Lucas Não, mas se meu pai eu não Rádio, Líder, FM, de Lagoinha, Centro, Cosmos, Nova Bola de Landa, Souza Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Você me esquece, sou homem, se eu te ver de longe Eu vi na cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Olha que eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Bora, Felipe, divulgações O gol do Magui Equipe Chapeão, vira pra novo pra CTT E chama moda, marca dos forzeiros Equipe os bons de farra E mesmo divulgação de Guixaré Em nome de Jeová, produções Detoxi, bebida, pit stop Paredão, acertação Olha a música nova do menino Sucesso contra o moleque, hein Vai gravando Wesley CD Vem, vem, vem Chamou, chamou Olha o parceiro de curações É sucesso, é moral, hein É diversão Ei, ei, quer dançar, né Chega pra cá que a festa vai começar E aí, ó Já começou E as novinhas Vem ficando Colocou o parceiro Bebe, vebe, ó Vou dar sarrada no colo do pai Oh, bem devagarinho Vou dar sarrada no colo do pai Faz um quadradinho Vou dar sarrada no colo do pai Vou pegar devagarinho Está sarrada Chama, ei Já, ei Vou dar sarrada no colo do pai Vou pegar devagarinho Vou dar sarrada no colo do pai Vou pegar devagarinho Vou dar sarrada Vai Vai! Chamou! Pra cantar comigo meu parceiro, peito a ponta dos molequinhos! Chega pra cá! Chega pra cá! Valeu meu parceiro Marquinhos, pisadinho, porrozeiro, estourou menino hein! Vem com meu bolos, moleque, a autoria é nossa! Chama no swing! Vai! 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 Oh! 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 Vai! 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 Faz o quadradinho da sarrada, no pós do pai vai Faz o quadradinho da sarrada Poxa meu menino Olha o swing do menino, é pra bater nos paredores do meu Brasil E chama, chama, chama Poxa meu parceiro, já me teclas Chama Olha o repertório novo do menino A flera de menino A roda esmorada de paredão, divulga nóis Vai, pra GBSO, estourou pai Para Garcinha só, meu parceiro André, pai, estourou É senhor Que porra é essa? Que novinha louca? Ela joga na maldade e pede pra botar confusas Que porra é essa? Que novinha louca? Ela joga na maldade e pede pra botar confusas Bota no barrago que os moleque consideram O bondi tá conviçado pra botar na checa dela Bota no barrago que os moleque consideram O bondi tá conviçado pra botar na checa dela Joga novinha de lado e pede pra botar confusa O bondi tá conviçado pra botar confusas Joga novinha de lado e pede pra botar confusa Bota, bota, vem, assim O joga novinha de lado e pede pra botar confus música Joga novinha de lado e pede pra botar confus4 Ou jogue magia de lado, de cada pé, de cada um Vai, vai, olha o repertório do menino Chama ele Rafael, divulgações Estoura nóis, pai Essa vai tocar na minha parede de bochada Vai, menino A Vanessa Moraes, estourou, pai Que porra é essa, que novinha louca Ela joga na maldade e pede pra botar confusa Que porra é essa, que novinha louca Ela joga na maldade e pede pra botar confusa Brota no barraco que os moleque consideram O bondi tá comissado pra botar na tia cantela Brota no barraco que os moleque consideram O bondi tá comissado pra botar Vem assim, vai assim, ó Ou jogue magia de lado, de cada pé, de cada um Jogue magia de lado, de cada um Vai gravando, vai gravando Vem, vem, assim, ó Ou jogue magia de lado, de cada um Pede caducadão Ou jogue magia de lado, de cada um Pede caducadão Ou jogue magia de lado, de cada um Pede caducadão Bota, bota Olha o repertório novo aí Chamou Olha o parceiro Leandro Brito, pai Chorou Essa é o mais uma pra bater nos paredões Agora meu parceiro Eduardo Divulgações Vai menino O paredão Olha o paredão Pantera, Vitulgações, paredão trovão, paredão desmantelo, paredão gladiador, os torais da região do jogo Isso é isso, deixa meu friseiro, rapaz Solta o solinho Já vaquejado começou, parei do teu cunho Os meninos tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai na mão e o topo na boca E o vaqueiro tá pra louca, vai escolher quem vai pegar Toregante, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não entorta, adivinha quem ganhou O novinho, minha escrita, sai logo desse pesado Mota aqui no meu cavalo, vai valer fazer amor Mota logo, vai, mota logo, vai Vai ficando, rebolando no galope do papai Mota logo, vai, mota logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Mota logo, vai, mota logo, vai Vai ficando, rebolando no galope do papai Mota logo, vai, mota logo, vai Vai ficando e rebolando novinha Isso aqui é Hack Station, não quiser rapaz E a vaquejada começou, o paredão tocando A mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro tá com a louca, louca que assustou, chorado Aquele abraço não tão junto O churraba a mão então tá, adivinha quem ganhou O novinha me explica até logo desse Quem sabe monta aqui no meu cavalo, vamos lhe fazer Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope E vai quicando, rebolando no galope O churinho, você quer requecer? E monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Que foco, boneco O churinho, deixa no frisbeiro vai Só, só, só O nome da récord, hashtag Olha o piseiro Faz o sucesso que estou no meu Brasil Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo o que eu amava pra lhe dar tesão Deixei meu cachorro de nome dourado Da vida ligado que eu sempre amei Fechei meu cavalo, dengômetro ou vão Meu laço, esporo e meu velho ribão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola Meu par de esporo e os amigos da teus Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado Da vida ligado que eu sempre amei Fechei meu cavalo, dengômetro ou vão Meu par de esporo e meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola Meu par de esporo e os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não O nome é Jack, a guitarra mais afinada da minha Zara Gol!